Positivo, segundo tempo, a primeira chegada da equipe do Independente, né, ali com o Lukaku, ali pela lateral direita, é a chance, agora é a chance, essa bola na área aí, é um perigo pra goleiro, bola de bico de área, e o Lukaku sentiu, né, o Lukaku sentiu ali, ali o massagista Peba, fazendo ali o trabalho dele ali, na bola número 7, Gulli na bola, é, craque de bola, essa bola entre o goleiro e a zaga, é um perigo, mano, é a chance do Independente, Serginho. O Gulli pra bola, segundo volante ali da equipe do Independente, Gulli, camisa número 7, tá se preparando também lá, o Bruno Hernandes, os dois, o 7 e o 11, saiu Gulli, é o Bruno Hernandes que vai mandar a bola da área. Autorizado, Pecanhoso na bola, meteu na área, atenção, a bola passou, Malha! Malha! Gol! É do Independente, é do Carcará, a bola muito bem executada, muito bem cobrada lá do lado direito, fez uma trajetória pelo alto, dificultou pro goleiro Xandão que deu um tapa na bola, ela sobrou aqui na esquerda pro jogador, Alex Alemão, camisa 10, deu um tapa nela, jogou para o fundo das redes, Alex Alemão, camisa número 10, faz Independente 1, Santos 0, e a torcida vai à loucura, a torcida do Carcará da Vila Maia, Daniel! Positivo, imagem exclusiva aqui, de goleiros campeões AP, é que eu falava, essa bola bico de área, ela vem entre o goleiro e o zagueiro, ela confunde o goleiro, o goleiro foi, perdeu o tempo da bola, e aí o jogador da equipe do Independente foi mais esperto, botou pro fundo o gol, e esse aí é o primeiro gol da transmissão aqui no zerão, jogada perigosa por ali. A equipe do Santos, tecnologia, assistência técnica em celulares, tablets e notebooks, Marmitex da Marlene, Marmitex assado da Marlene, e panificadora Olevido Maxwell em frente a creche raíde na Pineiro, olha o Independente, Alex Alemão ganhou, é pênalti! Penalidade máxima! Penalidade máxima em favor do Independente! O lançamento pro Alex Alemão, camisa 10, ele entrou na área, foi derrubado, ele entrou na área, mas ia ficar na diagonal, não ia ter condições de chute, o zagueirão veio atrapalhoado e cometeu a falta, o pênalti em favor da equipe do Independente. É, meu amigo! Ao vivo aqui na Turma do Polegar, correndo pra pegar o melhor ângulo! Assim você nunca tinha visto! A gente está aqui, atrás da trave, atrás da área do goleiro Xandão. O Independente tem condições, oportunidade de fazer o segundo. Gule na cobrança! Camisa número 7! É o Gule! É o Gule! autorizado, 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 pra fazer a cobrança ao Independente. É o Gule e o Xandão, atenção, correu pra bola, bateu, é malha! Gule! É do Independente, é do Cacará! Gule! Guli, camisa número 7 Bateu o pênalti com perfeição Mandou Xandão pro lado Mandou Xandão pro lado Bateu no outro A bola foi para o fundo da rede, Guli Camisa número 7 É, Daniel Mato Velho Guli dá 7 É o segundo do Independente Tem dois Santos Santos, o peixe da Amazônia tem zero É, ele aqui do meu lado O jornalista Joane E o gol, Joane Cobrança perfeita do Guli Cobrança de pênalti, vem um carcará de novo